Diretamente de Picos, bom dia novamente, Valéria. Vamos falar de um caso aí que acabou com a morte de um homem de 54 anos, morreu a tiros, né, por conta de uma reação. Ele foi reagir a um assalto em uma comunidade, lá na zona rural de Vera Mendes, município de Vera Mendes, que fica nessa região, próximo a Picos. A gente fala até reação, mas claro que sempre a gente reage a uma ação como essas. Conta pra gente como foi esse episódio, Valéria. Muito bom dia, Aline. Bom dia pra você que está assistindo também ao Notícia da Manhã. Aline, uma notícia trágica de um homem de 54 anos. Ele foi identificado como Miguel José de Souza. Era conhecido no município de Vera Mendes, onde esse crime aconteceu na zona rural, na localidade de Gameleira, durante uma feira de agricultura familiar, onde o seu Miguel Dozé, como não era mais conhecido, estava realizando, organizando esse evento e contando dinheiro. Quando chegaram duas pessoas, dois homens armados, usando capacete e uma vestimenta, um uniforme de uma companhia elétrica, e anunciaram esse assalto. Só que o seu Miguel reagiu e ele foi atingido por três tiros. Uma outra pessoa, que também estava no local, recebeu um dos tiros no pé. De acordo com informações, tanto o Miguel Dozé, quanto esse senhor, que foi atingido por tiros de arma de fogo, foram socorridos, mas, infelizmente, a vítima não conseguiu resistir e acabou morrendo quando estava a caminho do município de Itainópolis. Os suspeitos fugiram do local. O senhor Miguel Dozé, ele era muito conhecido na cidade de Vera Mendes, por isso que esse crime chocou bastante a população. Ele era, além de um dos organizadores dessa feira de agricultura familiar, era também um dos sócios colaboradores da Associação Mista de Pequenos Agricultores lá da cidade de Vera Mendes. Ele deixou uma esposa, quatro filhos e cinco netos. Mas, Aline, vamos agora atualizar um caso que a gente noticiou ontem de um estupro de duas adolescentes lá no município de Alegrecho do Piauí durante a festa de aniversário da cidade. Os três suspeitos de terem cometido esse estupro, um menor de idade e dois jovens adultos, foram liberados após a audiência de custódia. A gente vai ficar acompanhando esses casos e qualquer coisa, notícia para vocês que acompanham toda a programação da TV Cidade Verde. Aline, eu volto com você. Obrigada. É esse caso que a gente continua acompanhando, desse estupro coletivo que chamou bastante atenção, chocou bastante, mais uma expressão de violência que as mulheres não conseguem admitir mais. mas... Obrigado.